Oi amores lindos do meu core, depois de muito tempo fora eu tomei vergonha na cara e decidi trazer um vídeo para o canal, hoje trouxe um watch me edit, essa é de que eu fiz para um pedido que fizeram na minha lojinha, espero que vocês gostem da edit, sem enrolação vamos ao vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí Seguindo! Seguindo! Você está no meu coração Eu tenho um pensamento Você está no meu coração Não te parece uma Fui, 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 fui Estou a dar!! Você está na minha vida Eu estou na minha vida Eu estou na minha vida Eu estou na minha vida Estou a dar uma vida Estou a dar!! Estou a dar!! O que é isso? 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 O que é isso?